A faculdade de comércio exterior é uma ótima pedida para quem gosta de assuntos políticos e de estabelecer boas relações com outras pessoas. A área de comércio exterior é considerada bastante completa, sendo uma soma de diversos campos do ambiente administrativo, já que você adquire conhecimentos em tributação, contabilidade, economia e administração. É por isso que, quando vamos responder o que um profissional de comércio exterior faz, trabalhamos com um leque de possibilidades, como diplomacia, em órgãos de fiscalização, como Receita Federal, Ministérios e Secretaria da Fazenda. Outra habilidade comportamental muito valorizada em profissionais de comércio exterior é a capacidade de negociação e persuasão. Ela otimiza os resultados e garante o desenvolvimento da empresa e da sua carreira nas áreas em que vamos relatar a seguir. Todo e qualquer país tem como fonte de economia a importação e a exportação de produtos e de matérias-primas. No Brasil não é diferente, o que torna a área muito promissora para quem deseja seguir carreira em comércio exterior.